Ontem, mais precisamente dia 16 de 1 de 2023, eu lancei um treinamento chamado Lumen Dark Review, junto com o Eduardo Realto, que é meu sócio, pelo valor de R$ 49,00. E o link está aqui na descrição, com certeza não está mais esse valor, você não consegue mais adquirir com esse valor. E aí teve, acho que foi só uma pessoa que comentou aqui abaixo, falou assim, por que você está lançando um treinamento sobre o Lumen Dark, que é gratuito e que tem conteúdos gratuitos na internet falando sobre isso? E aí acontece o seguinte, eu estou compartilhando a minha experiência, o YouTube também é gratuito, e por que as pessoas compram cursos de aprender a mexer no YouTube? Então eu compartilho no Lumen Dark, aquilo que eu faço no meu dia a dia, aqui para criar vídeos, reviews e outros tipos de vídeos, sem precisar aparecer, sem precisar colocar a minha voz. E por que eu cobro tão barato? Alguém comentou assim também, por que você cobra tão barato? Tão barato assim no preço, porque o valor, qual é o valor da minha experiência? Eu poderia cobrar quanto eu quisesse, porque a minha experiência, eu demorei muito tempo para poder adquirir essa experiência, para compartilhar aqui com vocês. Mas por que esse valorzinho? Por uma simples questão, cada vez que mais alunos entram, e eu faço isso para poder possibilitar que o preço, não o valor, o preço não seja uma barreira de entrada para você que quer aprender a criar vídeos sem precisar aparecer, vídeos e reviews no YouTube, eu geralmente aprendo muito com as pessoas que entram lá. E o Renato é uma dessas pessoas que ele é aluno nosso de vários outros treinamentos e toda vez que o Renato entra para algum tipo de treinamento, ele acaba fazendo às vezes coisas melhores do que eu. Então, essa é uma estratégia que eu utilizo para poder também aprender. Eu cobro um preço pequeno para um treinamento, para não ser uma barreira de entrada, e aí assim eu tenho mais pessoas nessa comunidade, trocando experiências e estratégias. Essas pessoas têm o meu telefone pessoal, meu WhatsApp pessoal, para tirar dúvidas, só que a minha estratégia é que eu acabo aprendendo muito com essas pessoas também. Então, por isso que é um dos motivos onde os treinamentos que a gente lança sempre são com preço muito acessível para todo mundo. E aí, quando uma pessoa dessa, como o Renato, entra e me dá um depoimento igual esse que ele me mandou, esse áudio que ele me mandou, então, para mim, eu vejo que está valendo a pena eu fazer isso. Então, o link está aqui na descrição, você não vai pagar mais R$49,00, mas ainda está com preço muito acessível. Dá uma olhada agora aí no áudio que o Renato mandou, e ele é uma das pessoas que percebe o valor de comprar experiência, e não comprar um treinamento milagroso que, às vezes, te promete fazer coisas que depois não vai entregar. Seberg, boa noite, beleza? Passando aqui, vou deixar meu depoimento sobre esse treinamento, esse curso que você disponibilizou nesse valor tão visório, né? Rapaz, vou falar um negócio para você. Já comprei vários treinamentos aí, vários treinamentos, que é... Mas, igual, entrega tanto valor, igual esse que você disponibilizou para ajudar a nós, né? Está de parabéns, está de parabéns mesmo. Agora, vou dar uma estudada aqui, cheguei da empresa agora, vou estudar, vou começar a colocar a mão na massa. Mas, ó, é de arrancar o chapéu para você, hein? Parabéns mesmo, sucesso aí. Abraço! 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 Abraço!